Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos apresentar este micro-ônibus Volare que está à venda pessoal, exatamente. Um veículo micro-ônibus, motor a diesel, rodado duplo na traseira, pronto para viajar. Como vocês podem ver aí na imagem, tem cozinha externa, bem completinha, botijão de gás, pessoal colocou na tulha, tem esse todo também, cobrindo praticamente toda a lateral do veículo. É um Volare motor MWM, está com 220 mil quilômetros rodados, segundo o anunciante, o ano do veículo 1999, tá bom? Então, montagem 2022, uma montagem bem nova da casa, tem a placa solar, como a gente vê na imagem aí, uma placa solar de 540 watts, tem inversor, duas baterias estacionárias de 240 amperes, carregador também de bateria, inversor de voltagem. Então, um veículo bem equipado, motor MWM, motor muito bom, já está documentado para motor casa, documentado para 8 lugares, então 8 pessoas podem viajar neste veículo, 6 pneus novos, o veículo todo revisado, freios, motor, caixa, troca de óleo. O carro é só pegar e colocar na estrada, segundo o anúncio do proprietário, tá bom? Então, como vocês podem ver, tem um espaço bem bacana na parte interna, frigobar, né, bem grande o frigobar, 120 litros, 220 volts, forno a gás, micro-ondas, 27 litros e fogão cooktop, 4 bocas, tá? Então, aí está, uma cozinha realmente bem bacana, bem completa, a dinete também com os armários aéreos e esse corredor que dá acesso ao banheiro e também depois o quarto principal dessa casa. Essa dinete também vira uma cama, né, cama no tamanho médio aí, então uma pessoa aí pode dormir aí tranquilamente, né? E a dinete, então, está aí já logo na entrada do motorhome, né? Uma montagem relativamente nova da casa, né, foi feita em 2022, veículo bem bacana, um Bulare A6, motor a diesel, né, que está à venda. Já, já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo e também deixo na descrição desse vídeo o contato do proprietário. Se você gostou do veículo, já pode falar diretamente com o proprietário aí para você negociar o veículo, tá bom? E também na descrição vou deixar um guia completo de como construir o seu motorhome, tá? Se você está pensando em construir, com certeza o guia vai te ajudar, vou deixar tudo na descrição do vídeo e também uma aula gratuita para você ganhar uma grana extra, tá? Vou deixar uma aula grátis aí para você poder ganhar de 3 a 15 mil reais por mês, tá bom? Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá bom, gente? E aí está a parte interna, então, móveis todos bem feitinhos, né, claro, foi feito artesanalmente, né, mas está bem bonito, bem bacana. O pessoal fez uma montagem artesanal, mas bem completa, né, um veículo pronto aí para você viajar. Já, já também vou deixar o vídeo que o proprietário enviou mostrando mais, né, detalhes da parte externa do veículo, a parte interna também, mostrando tudo aí certinho para vocês, tá? Então, fica aí, já, já vou passar o valor e também deixo o vídeo que o proprietário enviou, tá bom? Veículo, então, a gente não tem contato com o proprietário, né, a gente não tem vínculo, né, com o proprietário, a gente só traz os anúncios, faz uma garimpagem aí na internet, tenta trazer os melhores motorhomes aqui no canal e mostrar todos os detalhes para vocês, tá bom? Sempre tem o contato do proprietário, aí você pode negociar diretamente com ele, né, sempre é bom, você tem alguém de confiança também para ver o motor, ver a parte em si da casa também, se está realmente tudo 100%, olhar todos os detalhes do veículo sempre é muito importante antes da compra. Detalhes aí dos móveis, né, acabamento bem feito, claro, uma montagem artesanal, mas bem feitinho, né, o veículo está aí pronto aí para você viajar. No quarto, de casal, né, tem ar-condicionado split, tem climatizador também, né, bem no centro da cama, janelas nas duas laterais e também nas duas laterais tem armários aéreos, então tem bastante espaço também no quarto, né, para poder guardar suas coisas aí com tranquilidade, né? Como eu mencionei para vocês, você pode dirigir este veículo com a CNHB, a mesma CNH de carro, né, então um fator aí bem interessante. E o valor já vai aparecer aí na tela, 275 mil reais, essa é a pedida para este motorhome, o pessoal está pedindo enquanto a gente vê o detalhe do banheiro, o banheiro também bem bacana aí, bem completo, tá bom? Agora deixe então o vídeo que o proprietário enviou, já deixe aí nos comentários depois, né, se você gostou do veículo, tanto a parte externa como a casa, né, e também o valor, se está justo para este projeto, tá? Deixe a sua opinião aqui nos comentários para a gente. Agora deixe então o videozinho para vocês verem mais detalhes, né, ter uma noção melhor de toda essa casa aí, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.